Olá pessoal, aqui é o professor Paulo novamente. Hoje nós iremos corrigir as aulas 3 e 4, as atividades 3 e 4, tá certo? Então vamos lá, a primeira pergunta da atividade 3 diz o seguinte, os fungos não agem na natureza apenas como decompositores, né? Eles agem de outra forma, que na decomposição eles estão agindo em cima da matéria orgânica morta, né? Ou seja, alimentando-se da matéria morta. Ele também se alimenta da matéria viva, provocando doença, né? Existe duas doenças provocadas por fungos. Então quando ele age sobre a matéria viva, é porque ele está provocando alguma doença. Olha só, nós temos aqui a fumagina, né? Que é uma doença que dá nas folhas das laranjeiras, pelo fungo capnódium, SP. E nós temos aqui as micoses, né? Todo mundo conhece, às vezes que dá entre os dedos, pessoa que não enxuga o dedo direito e calça os tênis, deixa abafado, geralmente eles se instalam aí, que é o fungo dermatófito. Então aí nós temos dois exemplos de fungos que agem sobre a matéria viva, provocando essas doenças. Segunda questão, os fungos podem ser aproveitados na produção de pães e álcool. Até medicamentos podem ser produzidos por alguns deles. Cite um tipo de medicamento produzido por fungo. Qual tipo de fungo? Olha, em 1923, Alexandre Fleming, ocasionalmente, né? Por acaso, ele descobriu um jeito de combater algumas bactérias. E foi através do fungo penicilionotato, né? Que ele produziu um remédio chamado de penicilina. Aí, ó. Que é um antibiótico. Antes dessa penicilina, pessoal, ser produzido, esse remédio que é um antibiótico, muitas doenças que tinham possível cura matavam muita gente, né? Como a tuberculose, né? Depois da penicilina, essas doenças passaram a ter cura. O problema de se usar esses antibióticos é porque tem que ter um controle muito intenso. Quando uma pessoa está doente, por exemplo, de uma tuberculose, uma pneumonia, que são tratadas com antibiótico, ela tem que ir ao tratamento até o fim, até eliminar radicalmente, erradicar todas as bactérias. Por quê? Porque se essas bactérias conseguirem sobreviver, elas vão ficando resistentes ao antibiótico, vão se tornando superbactérias. Então, toda vez que se tem doença causada por bactérias, tem que ir até o fim do tratamento. Que a pessoa se sente bem, às vezes, ah, mas a bactéria não foi extinguida. E aí, ó, vai deixando a bactéria resistente ao remédio. Em uma área florestal, que pode ser visitada pelo público, uma grande árvore caiu durante uma tempestade e obstruiu o caminho. Em vez de retirá-la, os encarregados da área colocaram a placa como a ilustrada abaixo. Explique o que você entendeu do recado transmitido pela placa. Lembrando de incluir o papel dos fungos. Olha, gente. Os fungos são seres decompositores, né? Então, natureza atuando. Os fungos fazem parte da natureza. Então, os fungos estão agindo sobre essa árvore, produzindo nutrientes para outras árvores que vieram, né? Então, eles vão se encarregar de destruir o resto dessa árvore aí, de decompor, né? Essa árvore aí, até ela desaparecer do ambiente. E todo o corpo dela vai se transformar em nutrientes para as próximas árvores. Aí, eu botei a respostazinha aí. O uso de agasalho de lã é comum em regiões frias. Que propriedade da lã torna conveniente essa utilização? Olha só, a lã é um mau condutor térmico. Então, quando você se envolve em um casaco, o seu corpo gera calor. Então, a lã vai conservando esse calor dentro de você. Então, ela não deixa o seu calor ser dissipado para o meio ambiente que está frio. Está certo? Porque, senão, esse calor vai sair da região do seu corpo que está mais quente para que está mais fria. Então, você vai ficar sentindo frio, né? Quando você está perdendo calor, você está sentindo frio. Então, é por causa disso que a gente se envolve em casacos para conservar o nosso calor. Um cozinheiro não muito experiente queimou a mão ao misturar uma sopa fervente com uma colher de matal. Após lhe ensinarem que deveria usar a colher de madeira, ele voltou a queimar a mão, dessa vez, por mantê-la por muito tempo, uns 10 centímetros acima da sopa fervente. Olha só. Qual o processo de troca de calor responsável pela queimadura provocada pela colher de metal? A colher de metal é um bom condutor térmico, né? Aí, olha, é um bom condutor térmico. Se a pessoa pega uma sopa quente com uma colher de metal e demora um pouquinho, esse calor vai passar por condução através do metal, que é um bom condutor. E aí, vai queimar a mão da pessoa, tá certo? É por isso que não se deve se mexer muito com colher de metal em coisas quentes. Compare a madeira e metal. Explique por que a colher de madeira é mais indicada para misturar os alimentos. É como eu já falei. O metal é um bom condutor de calor. E para você colocar em coisas quentes, não é aconselhável. E a madeira é um péssimo condutor de calor. Na verdade, ela é quase um isolante térmico. E aí, o que acontece? Você tem que usar o que conduz menos calor, né? Aquele que não conduz quase nada de calor, não vai lhe queimar, né? Ele vai esquentar bem lentamente e dá tempo para você ir percebendo que está mudando temperatura. Tá certo? Antes de você se queimar. Sente um processo de calor. De troca de calor responsável pela segunda queimadura. Na verdade, mesmo ele estando mexendo a sopa lá com a colher de madeira, não é? Que é o que mostra aqui nessa outra imagem. Ele queimou a mão. Mas por quê? Mas não foi por causa da colher de madeira. Foi por causa de outro processo de transferência de calor. chamado de convecção. Que é a forma de troca de calor através dos fluidos. Tanto do ar quanto dos líquidos, né? Dos gases e dos líquidos. Nessa parte aí, a sopa quente vai produzir o vapor, né? O vapor de água que vai saindo da sopa. E esse vapor é quente. Então, se a pessoa... A sopa está lá fervendo e a pessoa vai botar... Passar muito tempo lá com essa colher de madeira, ele vai queimar. Mas não por causa da colher. Por causa da convecção, que é o ar quente. É o vapor da água que vai queimar a mão dele. Através da convecção. Está levando o ar quente para cima, tá certo? A convecção leva o ar quente para cima e o frio para baixo. Qual é o principal modo de transmissão de calor envolvido em cada uma das situações A e B? Olha só. Na situação A, nós temos a condução. Onde o calor vai passando pela barra, né? Até chegar na mão da pessoa. E o outro, nós temos a irradiação, né? Que é um exemplo. Não precisa de um material para ele se deslocar. Como o sol que está mandando energia térmica para a terra. Beleza? Agora vamos para a atividade número 4. Primeira pergunta diz o seguinte. Já falando de calor e temperatura também. O corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Ou seja, na mesma temperatura. Esse B está em equilíbrio térmico com o C. É correto afirmar que A está em equilíbrio térmico com o C? Sim. Ora só. Se A é igual a B na mesma temperatura e B é igual a A, é conveniente dizer que a temperatura de C também é igual a de A. Por exemplo, se A fosse 20 graus, B seria 20 graus. B é 20 graus e é igual a C. E C também é 20 graus. Então, C é igual a A. Beleza? Mas conclui-se que todos estão na mesma temperatura. O uso de agasalho de ilhão é comum em regiões frias. Aí eu já respondi, né? São perguntas, são atividades parecidas, são aulas parecidas. Eu cometi, botei essa mesma pergunta aí e já respondi anteriormente, não é? Porque o agasalho vai conservar o calor do corpo. Para servir chá bem quente, você pode optar por uma caneca de alumínio ou por uma xícara de porcelana. Qual delas oferece o maior risco de você se queimar? Gente, a caneca de alumínio é um metal, não é? Então, se você bota um caldo, um chá muito quente, um café, rapidamente o calor desse chá, desse café, vai passar para toda a caneca por condução, né? E aí vai ficar quente. Então, é mais aconselhável que a gente use uma caneca de porcelana, né? Por quê? Porque a caneca de alumínio, pois ela pode transmitir calor por condução rapidamente. Então, é mais fácil de você se queimar e a caneca de alumínio. Então, é mais aconselhável usar a de porcelana. Mas a pergunta que está perguntando aqui, está dizendo aqui, qual é que você corre mais risco de queimar? Então, é a de alumínio. Qual delas permite que o chá esfrie mais rápido? Por que? Também a caneca de alumínio, porque ela vai, através da condução, receber todo o calor desse metal, desse chá. E através da irradiação, ela vai disseminar todo esse calor através do alumínio para o ar, né? E aí ela vai esfriar rapidamente. Num dia quente, para manter um refrigerante gelado por mais tempo, você escolheria um copo de plástico ou um inox? Justifica. A gente escolheria um copo de plástico, por quê? Porque o copo de plástico, ele é um mau condutor de calor. Ele conduz menos do que o de alumínio, né? O de inox. Então, para que o seu refrigerante não esquente rápido, não troque calor com o meio ambiente, então é aconselhável a gente usar um copo de plástico, porque ele é um mau condutor de calor. Pode-se dizer, um isolante térmico. Num dia frio, é mais conveniente levar à mesa alimentos quentes em vasilhas de inox ou de cerâmica. Por quê? De cerâmica. Porque se você leva de inox, é como acontece aqui, ó, com a canela. A canela de inox, ela vai disseminar o calor do alimento para o ambiente bem rapidamente, porque ela é um bom condutor de calor, o metal. Então, seria aconselhável você usar uma tigela, uma ticerâmica, né? Uma vasilha de cerâmica, que ela é um isolante térmico e não vai trocar o calor rapidamente com o meio ambiente, o calor da comida, não é? Vai ficar mais tempo aí do que se fosse de metal. Quando você se enrola em um cobertor, algum tempo depois, se sente mais quente. No entanto, se você embrulhar um objeto num cobertor, ele não fica mais quente. Proponha uma explicação para isso. Olha, nosso corpo, quando ele metaliza os alimentos, ele produz calor, né? E aí, esse calor, ele sai do nosso corpo, ou seja, para o ambiente, né? Se você se enrola num cobertor, o cobertor vai atuar tipo um isolante térmico. Ele vai proteger o calor do seu corpo contra a temperatura no ambiente, que deve estar mais fria, não é? E aí, não vai tirar o calor do seu corpo, vai conservar. Quando você bota o cobertor em cima de uma cadeira ou de um objeto, ele vai ficar com a mesma temperatura ambiente o tempo todo. Por quê? Porque ele não produz calor. Nosso corpo é produtor de calor e os objetos não são produtores de calor. Então, ele vai ficar na mesma temperatura que estava antes, né? Não vai alterar a sua temperatura. O cozinheiro, aqui nós já fizemos, né? Já respondemos tudo isso aqui. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Eu vou mandar aí umas duas ou três questões sobre isso aí ainda, para ver se vocês entenderam e me devolver essas respostas, tá bom? Até mais, até a próxima aula e obrigado. Tchau, tchau.